Oi seus chatos, tudo bem? Eu confesso que vou começar esse vídeo muito desapontado. Eu juro que ia fazer um vídeo falando apenas e tão somente da Nájula. Você muito provavelmente lembra daquele caso onde ela acusou o Neymar de estupro. Porém, o que mais me chocou é que enquanto eu buscava material para fazer esse vídeo, eu fui surpreendida com tantos casos parecidos e números. Eu não imaginava o quanto isso era corriqueiro e normal. E por isso eu decidi falar sobre isso no meu canal. A pergunta que não quer calar é, será que toda mulher tem literalmente o poder de acabar com a vida de um homem com apenas algumas palavras? Será mesmo que devemos apoiar a fala de que apenas a palavra da mulher é suficiente para uma acusação de violência sexual? Meu nome é Renata e a minha opinião vem depois da vinheta. O caso Nájula chocou e percorreu todos os noticiários, por se tratar de um famoso. Após acusar o Neymar de estupro e de vazar fotos íntimas do casal, ela foi denunciada pelo Ministério Público, acusada de ter atrapalhado as investigações da polícia dificultando o acesso a possíveis provas, onde ela forjou um suposto arrombamento no apartamento do prédio onde morava. Os ladrões teriam levado o tablet onde ela guardava possíveis provas que incriminariam Neymar. Surpreendentemente, após algum tempo, ela foi absolvida da acusação de fraude processual e a denúncia de estupro foi arquivada. Passado tudo isso, ela foi morar em Ilhéus, onde mora o seu pai e o advogado dela. Lá, por intermediário do advogado, ela acabou conhecendo o dono de uma rede de pousadas, que se prontificou a hospedá-la em sua casa. Enquanto, certa de sua vitória, a Nájela aguardava o recebimento de, no mínimo, um milhão por Neymar ter exposto fotos e conversas, tentando se defender das acusações dela. Então, o esquema foi mais ou menos o seguinte, ele aceitou ela na casa dele, porque ela prometeu, ela e o advogado prometeram, que ela recebendo esse um milhão de indenização, ela daria 100 mil para o dono da pousada, para custear as despesas dela, do filho, e assim ficou acertado. Após algum tempo, o rapaz que hospedou Nájela e o filho dela em sua casa começou a se envolver e terminou o relacionamento estável que ele tinha com uma outra mulher, né? E no dia 28 de outubro de 2020, a polícia foi chamada pelos vizinhos, pois eles não aguentavam mais tamanha gritaria, tamanha baixaria, tamanha confusão. Quer dizer que o homem tinha um relacionamento, ele mandou a mulher embora, colocou Nájela dentro de sua casa, e assim ele começou a colher os frutos do amor. Então, quando os policiais chegaram na casa de Nájela, ela alegou estar sendo vítima de agressão, novamente. Sendo assim, o dono da casa que dizia que já estava mandando Nájela embora há muito tempo, aproveitou a presença da polícia e dispensou ela de vez, expulsou ela da casa dele. Ele ainda conta que já havia tentado fazer isso inúmeras vezes, mas que não tinha tido sucesso. Nájela não queria abandonar o lar doce lar. Lá na delegacia, a delegada não aceitou a denúncia de agressão e registrou só o boletim por confusão mesmo. E aí, o que você acha? Louca ou apenas mais uma sem vergonha? O que eu não imaginei é que eu encontraria casos que me chocariam ainda mais. Vamos rapidamente dar uma olhada aqui? Bom, nesse caso aqui, essa jovem de apenas 21 anos inventou que tinha sido e... e assaltada. Ao sair sozinha de uma confraternização em um hotel, a jovem se enfiou num mato, onde ela rasgou as suas vestes inteiras e se aproveitou de uma gengivite para espalhar sangue por todo o seu corpo. Essa menina se enfiou no meio de um mato escuro e começou a fazer postagens no Instagram, onde ela perguntava repetidas vezes o porquê haviam feito aquilo com ela e chorava copiosamente. Coisa de dar dor. Eu tô me sorrindo, eu não tô no hospital. Logo pela manhã, uma moça que passava pela estrada viu Luciele saindo do meio do mato, chorando desesperadamente, que nem uma cabrita arrependida. Então, ela foi levada ao hospital. E chegando no hospital, toda atenção foi dada a ela. E lá no hospital, chamaram a polícia, que rapidamente se mobilizou para encontrar o criminoso que havia feito toda aquela atrocidade com Luciele. Esta jovem inocente, então, descreveu à polícia um rapaz que seria Uber. Então, tudo começou a ficar estranho, porque a polícia não encontrava nenhuma evidência e no hospital também não encontraram nenhuma evidência de que ela tinha sofrido algum tipo de ataque. Então, pressionada pela polícia, ela contou a verdade. Disse que mentiu para ganhar seguidores nas redes sociais. E que fez isso porque uma outra colega dela fez o mesmo e, além de ganhar seguidores, conseguiu arrecadar dinheiro numa vaquinha feita pela internet. Não quero envolver ninguém a isso, tá? E depois eu posso ir para os meus seguidores. Esta outra aí, ó, se chama Elisete, tem 27 anos de idade. Esta mulher registrou uma ocorrência em 2012 onde dizia ter sido vítima de abuso sexual. O acusado, que era ficante dela, foi preso em flagrante. Por sorte, o advogado desse rapaz conseguiu um habeas corpus após algumas semanas e ele ganhou o direito de responder esse processo em liberdade. E, pasmem, só após seis anos, essa mulher confessou que havia mentido e que tinha feito tudo aquilo porque na noite que eles saíram, ele prometeu deixá-la na casa dela. E ele não deixou, então ela ficou com raiva e simplesmente foi lá e quis fuder com a vida do cara. Nesse caso, essa menina fez uma viagem curta através de um aplicativo para ir até a escola. E aí, no final da corrida, ela quis pagar com cartão de débito. Ele não aceitou porque ele não tinha maquininha de cartão. E daí, ela foi na delegacia dizendo que havia sido abusada e ameaçada por esse rapaz. Ele, com medo, sabendo tudo o que acontece com um ser que pratica um ato desse, quando cai na boca do povo, quando cai na cadeia, fez o quê? Fugiu, deixando para trás filha, mulher e emprego. E ficou sendo procurado pela polícia. A família dele, obviamente, não aceitou porque sabia que estava junto com ele no momento em que ela havia dito que havia acontecido aquele delito. começou a buscar por provas que comprovassem a inocência dele, né? Foi aí que, depois que a própria família fez a investigação, que a policia a encurralou e ela confessou que tinha feito tudo aquilo porque queria causar ciúme na namorada dela. Quando saiu a prisão, então, aí que foi mais doloroso. Porque eu falei, nossa, uma pessoa que faz isso na cadeia, eu acho que já é muito difícil. Imagina uma pessoa que é inocente. Você vê uma pessoa uma vez na sua vida, como eu vi ela no Uber uma vez, e ela praticamente tirou meu chão. É difícil. Sem ter motivo nenhum, sem nada. Não teve nada. E eu poderia ficar aqui horas e horas e horas contando um monte de relato que eu li sobre isso. Mas a verdade é que isso causa ânsia de vômito. Tem uma coisa que eu quero deixar bem clara, que eu não estou falando de mulher. Mulher não faz isso. Eu estou falando de vagabunda, de pilantra, de safada. Se você é mulher e vier de mimimi pra cima de mim, então, pra você, é o meu mais sincero f***. Então, eu te fiz uma pergunta lá no começo desse vídeo. Será que a palavra da mulher é suficiente pra esse tipo de acusação? Eu, sinceramente, acredito que a fala da mulher conta muito. Mas só ela não pode ser o suficiente pra condenar uma pessoa. Sim, existem mulheres que são tão podres quanto alguns homens. E eu não entendo a mentalidade de quem acha que mulher não finge, não mente, não trai, não engana, não arma pra cima dos outros. Afinal das contas, são seres humanos. E como regra, tem bons e tem ruins. Não enxergar isso é uma loucura. Mas o que fazer nos dias de hoje, onde as pessoas só enxergam gênero, raça, sexualidade e não caráter? Não esperem aqui no meu canal que eu diga aquela frase tóxica. Ai, eu tô do lado da mulher sempre. Não, eu tô do lado do ser humano. Antigamente, eu achava que isso acontecia mais se o cara fosse rico, né? Mas eu encontrei tantos relatos e outros tão banais que não dá pra acreditar. Às vezes é um casal que se separa e não quer a guarda compartilhada do filho, então ela faz a denúncia pra que o filho não tenha mais contato com o pai. Por ciúme, por se sentir esnobada, por vingança, por dinheiro. Pra ganhar seguidores, como a gente acabou de ver. Mas o tanto de adolescente que tem fazendo esse tipo de coisa na faixa aí dos seus 12, 13, 15, 17 anos, não dá pra acreditar. E elas fazem isso com o medo dos pais descobrirem que elas perderam a virgindade, porque saem com seus namoradinhos e não querem contar a verdade pros seus pais, porque passam dias fora na casa de um namoradinho e acabam destruindo a vida aí de quem for sorteado. Tem um vídeo onde a juíza Jaqueline Cherulli, da terceira vara de família, de Várzea Grande, onde ela diz que 80% das denúncias de violência doméstica são falsas. E é óbvio que essas denúncias falsas atrapalham as verdadeiras, pois uma denúncia verdadeira pode não ser levada tão a sério, enquanto as falsas podem levar à injustiça de um inocente, que perdem emprego, família e, como já sabemos em muitos casos, até a própria vida, né? E é sério, é uma das coisas mais nojentas, repugnantes que existem. É desumano. E, na minha opinião, as leis são muito brandas pra quem comete esse tipo de crime. Sim, eu sou a favor da castração química para estupradores, mas pra quem faz a falsa denúncia, eu acredito que a lei é muito branda. Principalmente se a desgraçada for de menor, né? Aí não acontece nada mesmo. Ela pode simplesmente destruir a vida de alguém e... Tá tudo bem. O máximo que vai acontecer aí é ela sumir das redes sociais e tal. O que eu quero dizer é que, independente da punição que alguém receba pelo ato de fazer uma falsa denúncia, ela nunca vai se comparar a uma punição sofrida por alguém acusado injustamente, onde os danos causados por uma falsa imputação de crime sexual muitas vezes são irreversíveis. E não só pra quem está sendo acusado, também pra família, pros filhos. E, na maioria dos casos, não importa se o acusado for inocentado. Provavelmente, ele vai ser taxado como... E abusador por toda uma vida. Essa pessoa provavelmente vai sofrer com um lixamento social, moral e até físico. Chegando a pensar, inclusive, em... E a verdade é que basta ser acusado que a sociedade já te sentencia a culpa, né? Então, pensando, refletindo aqui, eu cheguei a uma conclusão. De que só nós, pessoas de bem, podemos mudar isso. De que forma? Bom, a gente pode parar de sair punindo, atacando as pessoas de forma imprudente, sem saber o que de fato aconteceu. Parar de julgar as pessoas como culpadas, usando como base somente relatos. Então, por favor, não vá contra ninguém sem provas concretas do que de fato aconteceu. Opiniões podem ser dadas, mas depois de você analisar os fatos, refletir. E, obviamente, ouvir os dois lados. O sentimento não pode te mover mais do que a lógica. Para de querer mitar, lacrar a qualquer custo. As suas redes sociais não compartilhem um fato até que você tenha certeza de que ele realmente aconteceu. E antes de sair atirando as suas verdades por aí, tenha bom senso, pois os dias são maus. Quantas vidas a gente vai precisar perder para o tribunal da internet até que você veja que isso é errado. E, quer saber, vai chegar um tempo onde os homens, para terem relação sexual, vão ter que imprimir um papel para que a sua companheira assine. Para ter a garantia de que ele não vai cair numa roubada dessas. A verdade é que não dá para confiar em ninguém, não é mesmo? Confia só em ti, em Deus, pois a gente não sabe qual pessoa irá levar a gente para o buraco, não é mesmo? E para você que gosta de destruir a vida do seu próximo, pode acreditar que se a justiça do homem falhar, a de Deus não falha nunca. O vídeo de hoje é esse. Se inscreve aí se você for apenas mais um chato contra todas essas bostas dos dias de hoje. E eu quero lembrar que, antes de ser mulher, eu sou ser humano. Eu sou a favor do ser humano. Beijo na bunda. Tchau.